Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal e a pessoa já começa o vídeo sentando, né? Gente do céu, vocês não imaginam o calor que eu tô, tô pingando o suor, ó. Relevem aí, tá? Tô aqui no Lerê Lerê, fazendo uma faxininha básica. Hello, David! Eu estou pintando. Tá pintando? Tá acabando com a tinta da caneta de casa, gente. Vocês não têm noção. Já usou ali duas canetas e diz ele que já acabou a tinta. Tô começando o vlog aqui. Já era pra mim ter começado o vlog, mas, gente, me perdoem. Meu celular descarregou e eu com pressa, né, de fazer as coisas. O Robson vinha almoçar e aí eu acabei que gravei limpando os quartos. Não gravei, né, limpando os quartos, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. E agora eu tô aqui na sala, preciso dar uma geral. Até nem gravei limpando os quartos, porque foi aquela, assim, limpeza básica. A única coisa que eu fiz a mais hoje cedo foi limpar as janelas, que tava precisando muito, sabe? Ainda mais que se chove, dá esses temporais, esses bem cascavel, gente. É uma terrona vermelha que, pelo amor de Deus, então tava muito sujo. Ó, pra vocês terem noção, eu peguei um paninho desse pra passar só no parapeto, sabe? Dá uma olhada na situação que ficou. Até deixei aqui pra vocês verem. Meu Deus, muito sujeira, né? Mas é isso, gente. O Davizinho não foi pra escola hoje, disse que não queria ir e tal, né? Vocês sabem, tem dia que não tá muito ao fim. E hoje aí eu deixei ele faltar, porque raramente o Davi falta, né? É uma coisa, assim, bem difícil. E como agora já tá, assim, nos últimos dias, né? Entrou, tá entrando aí dezembrão, tá acabando já as aulas. Mas então é isso, gente. Tenho roupa pra lavar, mas vou pedir pro Robson aproveitar que ele tá aqui. Vou pedir pra ele tirar a cortina aqui da sala pra gente já lavar. Vou tentar colocar ele pra limpar os vidros ali da sacada, viu? Porque tá escutando, né? Você tá me ouvindo aí, né? Ele tá aqui no computador mexendo nos vídeos. Falei pra ele, criatura do céu, vamos limpar essas janelas que tá feio. Parar de enrolação, né? De bate-papo. A pessoa tá cansada, aproveita pra sentar aqui, pra bater palma. E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Pera aí, que eu vou virar a câmera. Hello, vida. Oi. Gente, a pessoa me ama tanto que tá até me assistindo ali. Dá uma olhada nisso, vê se eu posso com um negócio desse. Escuta, você apanhou? O que é isso no seu nariz? Ah, isso aqui tava nascendo um... Eu acho que você apanhou, né? Uma espinha. É verruga? Não é verruga, não. É uma espinha que tava aqui. Gente, era uma espinha tão feia. E ele me vai e arranca ainda. É por causa da máscara que fica muito em cima. Muito abafado, né? Ah, ah. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a bagunça que tá aqui. Que eu fui trazendo o produto que eu lavei os banheiros. E o Davizinho tá ali, ó. Como eu falei, né? Hoje tá um dia bem gostoso de sol. Olha a sujeira que tá esse chão, gente. O teu cacto já tomou um banho de sol. É, teu cacto já tomou sol, né? E tá muito sujo esse chão, sério. Então, ó. Olha aí, gente. A sujeira que tá esse chão. Tá com muito pó mesmo, sabe? Então, eu vou começar a organizar. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou ontem. Olha aqui. Vou pôr aqui na mesa pra vocês verem. Olha aí, gente. Um gancho pra pendurar aquela planta, né? A peperômia. Peperômia, acho que é. E a correntinha do gancho. Eu fui numa floricultura? Fui, não. Liguei na floricultura? Gente, que absurdo. Como eu tava falando pra vocês. Eu liguei na floricultura? Achei um absurdo de cara. Pelo amor de Deus, 35 reais o gancho. Fora a correntinha. Falei, gente, é de ouro o negócio? Aí fui no Irani. No Irani tinha dois tipos de gancho. Tinha aquele gancho mais simples, que ele é bem pequenininho. Que dava metade desse daqui. E tava 10 reais. E esse outro aqui, eu paguei 16, amor? Foi. 16 reais e a correntinha, 9 reais. Na floricultura era 35, só o gancho. Fora a corrente. Eu falei, misericórdia, não dá não. E ainda era do pequeno. Falei, muito caro. Aí peguei no mercado mesmo. Vou aproveitar também o Robson. E aproveitar que ainda tá no horário, né? Que a gente pode usar a furadeira aqui no prédio. Vou pedir pra ele furar. E outra coisa que eu ia falar. Ó, a gente decidiu colocar a planta ali naquele canto. Porque, até porque, logo, logo, o computador já era pra ter saído dali, né? Só que o rapaz que faz, que o Robson tinha visto com ele, ele não tava podendo. Ele tava com muito serviço, né? Porque ele trabalha numa outra empresa. Fora isso que ele faz. Então, assim, a gente tá esperando agora. Ele disse que começou agora, meio de dezembro, ele já consegue. Então, aí ele vem, fora do horário de serviço dele, né? Fazer isso daí pra gente. E aí a gente decidiu colocar a planta ali em cima. Por quê? Muita gente falou, dê, coloca a prateleira mesmo. Vai ficar bonita lá em cima da prateleira ali. Sabe o que acontece? A gente testou e viu que conforme ela vai crescendo um pouquinho mais, na hora que passa aqui no corredor vai atrapalhar. E ela vai ficar muito amassada ali na prateleira. Então, a gente decidiu colocar ela ali naquele cantinho, ó. Porque ela é muito grandona. Não sei se essa planta vai sobreviver, né? Porque ela tá com o caule bem marronzinho. Espero que eu consiga manter ela aí. E outra coisa, gente. Essa planta aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu até quero que vocês comentem aí, se alguém sabe. Me dá uma dica, porque ela tava maravilhosa. Acordou ontem, perfeitinha, igual tava. Aí, em questão de minutos, assim, ela começou a cair essa folha, sabe? Começou a vir pra baixo, ficar tipo meia murcha. E você põe a mão nela, parece que ela tá meia mole. Diferente de alguma, sabe? Apesar de tá cheia de broto, ó. Mas ela tá bem esquisita. Aí, não sei se eu preciso tirar desse vaso que vem de mercado. Se tem que colocar algum adubo. Pra adubar, precisa tirar dali. Não sei, porque eu não entendo muito bem, né? Então, tá na sorte aí essas plantinhas. Então, vou começar aqui, tá? Eu só não posso deixar você ir. Senhor sabe que eu tento também. Você disse que eu era a única. Ninguém gosta de ser lá, também. Você fez esse mal e me deixou com os pedidos. Gente, eu já aspirei aqui a sala rapidinho. Só pra não ficar, sabe? Leve, traz sujeira lá pra dentro. E agora, aspirei a cozinha lá rapidinho. E agora, vou dar uma aspiradinha aqui na sacada, antes de limpar os vidros. Porque senão, respinga água e gruda tudo na sujeira, né? Vamos trabalhar, né, meu filho? Você tá pensando o que? Ai, eu peguei aqui, é só comida, roupa lavada e tudo certo. Vamos lá. Gente, eu vou tentar usar a técnica dessa cola pra amarrar o... Para lavar a cortina. E depois eu falo pra vocês se deu certo ou se a máquina estragou. Se estraga a máquina, eu tô laçando. Qual máquina? Essa máquina ou aquela máquina? Eu perguntei que ela lavou o que eu não mirei. Então, vamos lá. Vai, meu amor. Eu já vou te dar... Não cai não, por favor. Eu já vou te dar um pano. Gente, esse pano tá só com lisoforme. Porque daí o Robson já vai limpar o varão aí. Gente, vou amarrar assim, ó. Dizem que o ideal é uma cordinha, tipo um cadarço de tênis, né? Mas como eu não tenho, vai essa mesmo. Ó. Tirar o ar daqui. Vai ficar assim, ó. Ó, gente. Ficou dessa forma aqui, ó. Eu queria muito colocar uma cortina branca aqui nessa sala. Só que o que que acontece? Por que que eu não tenho cortina branca aqui? A rua aqui, gente, é muito movimento e é muito pó, sabe? Que entra. Cortina branca iria ficar preta. Igual a do quarto ali, ela só dura limpinha. Porque... Não fui no peito não, não, mãe. Eu não abro muitas janelas ali do quarto da frente. Se não... E outra claridade aqui é muito grande. Então tem que ser cortina escura. Até mesmo porque quando faz churrasco ali, tudo o carvão, o pó do churrasco, vem pra cá. Ó, gente. Ela é um tecido bem grosso, tá vendo? Vamos ver aqui o que que vai dar. Já coloquei aqui o sabão e o amaciante. Vou bater só ela, né? E dar uma olhada no tanto de roupa que tem nessa casa pra lavar. Eu deixei juntar, gente, a semana inteira. Ali é tapete da cozinha que eu acabei de tirar. O Robson tá aqui mexendo na furiadeira pra colocar o gancho, né, meu amor? Então vamos lá. Vamos lá. A fritadeira tá aqui porque eu vou colocar... Vou limpar lá, né, os espelhos, não. Os vidros. Aliás, eu não. O Robson vai limpar, viu? E vida, tá melhor na Uber, né, amor? Tá melhor, viu? E vida, tá melhor na Uber. E vida, tá melhor na Uber. Sabe o que que a gente esqueceu? A sacolinha. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Ainda bem que você tá incumbido de limpar a sala hoje. Tá incumbido de limpar a sala hoje. como eu só vou tirar ela dali pra aguar nos dias que precisar, aí eu deixo ela escorrer lá e depois eu volto ela pro lugar dela. Mas não escorre, não cai terra, não acontece nada. Só no dia que aguar, né? Mas daí no dia que aguar vai ficar lá. Então não tem esse problema. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Relevem a bagunça da mesa. Eu vou limpar essa mesa agora, esfregar, porque depois só vai ficar faltando passar pano aqui na sala. Olha aí! Ai, tô apaixonada pra essa planta pendurada. Vou filmar daqui, ó. De quando chega, relevem esses dois aí. Quando você chegar, você vai ver esse cara bonito aqui. Meu Deus do céu! Esse moço bonito aqui. Esse daí é bonito. Gente, olha que outra cara que deu nessa casa com planta aqui em cima do buffet, né? E aí, olha aqui, ó. Que lindo! Eu vou lá da sacada agora pra vocês verem e não todo como é que ficou. Peraí, Davizinho. Olha aí, gente. O que vocês acharam? Nossa, eu amei! Tô apaixonada. Agora vou virar aquela mesa, vou limpar ela, né? Limpar as cadeiras. E é isso. E o Robson vai limpar os vidros da sacada. que eu já tô bem adiantada, porque eu já tava até limpando a porta aqui pra ele pra adiantar o serviço dele, viu? O Robson vai limpar tchau, tchau, tchau! we spent our days on the coast of something beautiful we got pulled into the tide of something real but somehow lost you on the way I assumed you left me behind Tchau. 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 Gente, ajuda nós. O que vocês acham? Que a mesa tem que ficar desse jeito aqui? Ou igual ela sempre foi? Porque assim, igual ela sempre foi, a gente sempre achou que é um espaço bom, porque não tem que ficar puxando mesa toda vez que você vai comer, sabe? Chega, senta e pronto. Acima ela dá mais espaço aqui, porém, eu acho que fica muito para duas pessoas sentarem aqui, não fica? Cadê a comida? Eu quero saber da comida. Eu acho que fica legal, dá mais espaço até lá. Só não pode uma pessoa muito alta sentar aí, né? Por exemplo, se vier uma pessoa muito alta, pega a cadeira daí, coloca aqui e a pessoa senta aí. A imposta é essa mais aqui, né? Na parede. Como é que eu encosta aí também? Corta o que eu peço. Aí, ó. Não pode encostar muito, porque aqui... Ah, dá mais espaço. Comentem aí o que vocês acham. Fala o jeito antigo ou esse jeito aqui, para mim poder saber, tá bom? E o serviço de casa hoje está enrolado, gente. Mas por enquanto ela vai deixar assim para ver. Para ver o que as pessoas acham. Quem está de fora sempre enxerga melhor do que a gente que está aqui dentro. Já limpei todas as cadeiras, vocês viram aí, ó. Ficou bem branquinha. Vocês me deram várias dicas, né? Dê, passa bicarbonato, passa vinagre, passa... Gente, eu fiz ali uma misturinha de água. Vocês viram que toda hora eu ia para lá... Pode pôr não, né? Eu ia para lá para poder lavar o pano, né? É que meu balde está aqui em uso com água para o chão. Mas assim, eu fiz uma misturinha com um pouquinho de bicarbonato e sabão de coco. Sabe? Sabão detergente. Então, gostei. Daí só fui passando com a buchinha, passei um paninho com água, né? Para tirar. E o Robson foi secando para mim. Ficou bem limpinho. Lógico que hoje não foi aquela esfregada, uau, mas ficou top. Nossa, olha que espaço que eu tenho aqui. Olha aqui, olha aqui. Gostei, viu? Gostei, gostei. E aí só precisa de um vaso aqui, né? Verdade. Esse não? Não. Não? Não, né? Espera aí. Não, então, isso daí. É muito pequeno para essa mesa. É? Está vendo? Aqui? Não, não gostei. Não? Larguei! Não, gente. Os vasos... Volta lá, amor, por favor. Pode dar. O alívio. Os vasos sumiram. Tem que comprar um negócio redondo, sabe? Um centro mesmo de mesa. Mas, até agora eu não previdenciei isso, porque o computador não saiu daqui ainda. E aqui a nossa cortina, que foi batida lá na máquina. E olha, para quem pergunta aí se a máquina faz uma centrifugação boa, eu vou falar para você, hein? A cortina está aqui, ó. Está quase seca. Olha aí, vocês estão vendo? Leve. Está leve, né? Está quase seca. Centrifugação da máquina é perfeita, tá? Tem resenha no canal aí. A primeira resenha e tem a segunda resenha, que é dois anos, né? Depois de dois anos de uso da máquina Panasonic. Vou deixar o card passando aí, ó, para você ir agora no vídeo aí e conferir se ela é boa ou não. Vê lá. Ó, deu super certo, viu? O negocinho aqui continua amarrado. Gente, não dá para trabalhar com esses meninos. Primeiro que o Davi está em casa, logo ele vai tomar café da tarde. E o Robson está aqui, estou com fome já. Nem trabalhou e já está com fome. Teremos comida. Queremos comida. Senta aqui, ó. Vamos testar o que vai dar. Aí, gente, o que eu fiz? Tinha um pãozinho aqui meio murchinho, que não é de hoje, mas está delícia. E aí eu fiz um negocinho desse daqui, sabe? Tinha uma caixinha aqui em casa ainda. Fazia tempo. Aí eu fiz agora na fritadeira, para o Davi comer, para nós comer. Vamos comer, né? Já que vocês têm comer, eu sou obrigada a comer. E aí eu fiz agora na fritadeira. 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho